Olá, eu me chamo Cris Leis Santos, sou autora deste trabalho, tendo como co-autoria Alexandre Silva Santos e professor doutor Gilberto Tadeu Reis da Silva. Eu sou aluna do curso de administração da UFBA e sou bolsista do programa de extensão pela Escola de Enfermagem. Meu trabalho é intitulado como burocracia nos processos de trabalho em uma organização hospitalar. Bom, ao analisar a complexidade das organizações hospitalares, a gente entende que em sua estrutura já agrega muitos fluxos e processos burocráticos que no desenvolvimento do trabalho eles podem sofrer interferências, tanto positivas quanto negativas, a partir das relações de poder que são estabelecidas por ela. As formas de dominação, características de relação de poder pode se dar a partir do carisma, da utilidade e pode também estar pautada em leis e normas. A burocracia, nesse contexto, ela pode não refletir a praticidade das necessidades humanas e, sobretudo, dos aspectos voltados à saúde do paciente. O objetivo deste trabalho é descrever sobre as interferências da burocracia existente nos processos de trabalho em uma organização hospitalar. Este trabalho trata-se de um relato de experiência meu, estudante de administração, realizado no período de fevereiro e março de 2022, por meio da percepção sobre os diálogos estabelecidos com os gestores de um hospital universitário em Salvador, que participaram de entrevista para a coleta de dados do projeto de estudo e pós-graduando, esse nível estrito senso. Os resultados obtidos foram que o hospital, ele possui muitos fluxos e processos de trabalho, que, diante das configurações de poder, eles interferem na tomada de decisão e atuação dos gestores, visto que algumas atividades simples necessitam de aprovação de outros setores ou de outros profissionais, tornando a ação muito mais complexa, dificultando o andamento das demandas de trabalho. E, diante disso, é percebido que a burocracia faz parte da estrutura da organização e que define processos, potencializa as dimensões, interfere e dificulta, muito mais do que facilita todo esse processo de trabalho. Por isso, conclui-se que as grandes quantidades de processos geram impactos no desempenho do trabalho dos gestores, e interferem na atuação diante da tomada de decisão, estimulando para a sobrecarga de trabalho dos profissionais, e ainda é afetado pela ausência de ferramentas adequadas que facilitem todo esse processo. Bom, gostaria de agradecer ao Congresso URFBA pela oportunidade de apresentar meu trabalho, ao Programa de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem, e ao Grupo de Pesquisa GEPASE, que tem contribuído com a minha formação no que tange à administração dos serviços de saúde. Muito obrigada. Obrigada.